Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa continuação da família de Indowuta E eu já vou da Growth agora, olha, 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 e nascemos com a nossa, nossa, nossa marca épica aqui do Indoraptor Olha que épico, e a gente já pode ajudar até, tô crescido agora, tô adult Beleza, podemos caçar aquele pack, vamos lá, eu tô aqui agora com 06 de 1, eu posso tentar ajudar, mas eu não sei se eu vou dar muito dano Na verdade é muito perigoso eu ajudar, até porque eu acabei de ficar crescido, então eu não tenho muito dano ainda Olha aqui o nosso pai, eu sou meio laranjinha na verdade, é porque eu sou jovem ainda, tem muito que ir ainda pra frente Ô, o outro tomou a cabeçada, eu vi, ó, o um já tá indo pra cima, vou ajudar Será que pegaram ele já, na verdade? Vamos ver, pegaram ele, boa Aí ó, conseguiram caçar um pack, perfeito, vamos comer, já cresci aqui então o nosso Indoraptor E a nossa família tá aqui, né, tá maior até, porque acabamos de achar outros Uta Raptors ou Indoraptors Na verdade vamos chamá-los de Uta, né, porque a gente que é o Indor Uta, na verdade Os outros aqui são apenas os Uta Raptors, acabamos encontrando eles aqui, perfeito Podemos fazer até ninho de repente? Hum, ter mais irmãos? Podemos, né Nosso pai tá aqui do lado, eu tenho uma marca um pouquinho mais forte, mas é porque eu sou filhote ainda Tô em fase de crescimento, mas pode ser que essa marca se permaneça Eu vire meio que um Indoraptor um pouco diferente, né, um Indor Uta Um pouco diferente Já tô 100% E agora eu vou deitar aqui e descansar Vamos lá Deitar e recuperar minha estamina Enquanto isso a gente fica do lado aqui da carcaça guardando ela E observando aqui todos os lados pra ver se a gente vai encontrar Algum outro carnívoro que queira expulsar E a gente vai ter que lutar com ele, infelizmente Ou, caso contrário, a gente pode encontrar outras presas Outros herbívoros pra gente caçar Depois que a nossa carcaça aqui sumir Ou tá coçando aqui do nosso lado E aqui tá o nosso irmãozinho, aquele branco, né Vocês lembram? Ele tá ainda pequenininho, né Eu que já cresci Ó, tô vendo mais outras Deixa eu comer mais um pouco Porque eu tô precisando Vamos lá A gente fez uma boa caçada aqui Com esse pack E agora a gente tem comida por pelo menos bastante tempo Dá até pra fazer aqui uma família tranquilamente Tá chegando até o outro lá O Mr. Alagoas Ele tá chegando aqui E a nossa família já vai crescer mais e mais Deixa eu tomar um pouquinho aqui desse limo Só pra ficar 100% Aí, ó, 100% Vamos voltar aqui agora Pronto Vamos deitar aqui junto com o nosso pai Que agora eu nem sei quem é mais Não, o Alan é nosso pai Esse aqui é um parente distante que chegou Aqui é também, né, o Widowood A nossa mãe é o Knight ali Perfeito Vamos ficar aqui então Descansando um pouquinho mais E aí esperando pra ver se vai chegar algum perigo Ou pelo menos começarem a fazer ninho agora Parece que já estão colocando ninho aqui Olha que legal Vamos ali Vamos dar uma olhadinha Olha o nosso ninho aqui então Caraca, botaram um ninho gigante Gigantesco Vou ficar em cima Não, deixa a fêmea em cima Ela vai ficar braba É claro Ela tá machucada porque provavelmente foi da luta do Pak Eu acho que era ela que tava junto Vamos dar um gritinho aqui, ó Aí Não podemos comer muita carcaça Porque grande parte dela é pro filhote, né Então a gente não pode abusar muito É verdade Mas aí pelo menos Agora estamos com o ninho Olha que legal Ninho dos Indoraptors Deixa eu só descer aqui Tomar um pouquinho mais de água Mesmo ali Estando 100% Ele não tá exatamente 100% Pode estar uns 95% E aí a gente já toma pra ficar de fato 100% Será que dá pra botar aqui? Deixa eu ver Ah não, já foi em cima Pera aí Deixa eu dar a volta aí, ó Deixa eu ver Olha, nós temos aqui Deixa eu ver Vamos botar aqui, ó Ah, já colocaram Store food Pronto Coloquei mais 25 aqui Aí, ó Perfeito Temos mais comida pro ninho Vocês viram que desceu aqui a A minha fome? Mas é porque eu liberei comida pra eles E agora a gente come pra restaurar pelo menos um pouquinho mais Ih, rapá Acabou Ih, acabou a comida Eita, eita E agora? Temos que caçar mais Beleza, só deixa eu tomar água aqui Caraca, eu tô com um trauma de eu tomar água, né Tem que parar, não Tem que parar de tomar água Senão eu vou virar um botijão aqui Deu tanta água que eu vou estar acumulando Tá, beleza, então Pelo menos o ninho aqui já tá certo A gente também já tá com uma comida ali saudável Nossa barriga não tá roncando E também Nossa família tá praticamente toda reunida aqui Podemos sair pra patrulhar Ou caçar algum dinossauro aqui em volta na área Até preencher o ninho ainda mais um pouco Ou pelo menos pra gente ficar já 100% Ó, vocês ouviram? Eu ouvi algum dinossauro pra lá Tá, mas vamos ficar atento aqui O bom seria a gente tentar atrair algum dinossauro pra cá E eliminar ele perto do ninho Até pros filhotes quando nascerem Comerem a carcaça do dinossauro que a gente ia bater aqui perto Então era bom a gente atrair pra cá Hum... Mas vai ser difícil, a gente vai ter que achar algum pelo menos Ó, eu tô ouvindo uns gritos pra lá De repente a gente pode ir lá e ver o que que é Ó Eu acho que é Rex até, juvenil Bom Vou deitar aqui E Esperar e verem o que que eles vão decidir Não estou em posição do e-bot até Tá, tô indo pra lá Vamos lá junto A fêmea vai ficar pra trás pelo visto Vamos lá Deixa eu pular aqui pra pegar impulso Nem peguei, véi Pulei antes Bora Nossa caçada aí de sub Será que a gente consegue? Eu sei que tem comida aqui na frente Mas é muito longe pro ninho Então Infelizmente a gente tem que atrair mesmo algum predador Ou algum dinossauro pra lá Ó Vocês ouviram? Foi pra cá Vamos ficar atento aqui Ó Pra cá É pra cá Vamos lá Vamos pegar esse bicho Eita, tô ouvindo aqui É aqui pra cima É aqui pra cima Nossa É aqui, 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 aqui Achei Ai, ai, ai Tem que cuidar pra não Aí, ó Abateram ele Perfeito Vamos comer agora Aqui, ó Vou chamar a atenção também do outro É aqui Venha Aí, ele tá vindo Enquanto isso a gente Já come Aí, ó Perfeito Fizemos uma caçada Quase que eu tomei uma mordida ali do nosso amigo Mas conseguimos caçar com êxito Mais um dinossauro Muito bom Dessa vez foi um diabo ceratops Né? Deixa eu ver É, diabo ceratops mesmo Perfeito Opa, que isso Tô ouvindo alguma coisa Parece que a gente se escuta do algo Sei lá Bom Vou deitar aqui E aguardar os outros comerem Só terminar de comer aqui Bastante e Perfeito Perfeito Vamos lá agora Vamos voltar pra fêmea Até que a gente pode fazer assim também Tem uma outra coisa A gente pode comer aqui E levar comida pro ninho Que vai alimentar também o filhote Uma coisa muito boa aí, né? Perfeito Vamos lá então Vou voltar correndo Calma fêmea A gente já tá chegando Relaxa Falta pouco Vamos lá Deixa eu ver aqui Se não tem nada Também volta Não Pelo visto não tem Estamos quase chegando Ah, tem que ver também uma coisa aqui Ó Eu tô 07 Pronto Quase virando adulto Aí, pulei Ó aqui um Um dos utahaptors Calma fêmea A gente já tá chegando Deixa eu pegar a velocidade Aí, ó Perfeito E aí, a fêmea tá aqui agora Guardando o ninho Como eu falei antes E a gente só chega aqui, ó E deposita Mais comida Ah, já tem 300 Caraca Nem precisa mais E tá nascendo alguém, ó Tá nascendo um irmãozinho já Olha que legal Nossa, ele tá aqui, ó Ovinho pequeno ali, ó Olha que legal E muito da hora Tranquilo Vamos ser então Um irmão Que já está chegando ao mundo Vamos deitar e ficar perto dele até Pra recepcioná-lo Vou ficar de boa aqui em volta Deixa eu olhar em volta Pra ver se tá tudo bem mesmo Tá, tá tudo bem Aí Tô gritando Tô comemorando, ó Vamos ficar aqui aguardando então O filhote nascer Meu irmão Essa fêmea acaba sendo a líder, né Porque ela é a única fêmea que tem aqui Ou o outro nasceu com uma listra amarela Olha que da hora Uma hora depois Parece que encontraram alguma coisa aqui na frente A fêmea tá vindo junto também Caçar junto com a gente Enquanto isso Ficou um lá atrás Guardando o Ninho Eles tão caçando alguma coisa aqui na frente E o pessoal tá com fome também Deixa eu ver o que que é Ó Posição do ebote Pode ter alguma coisa Ó, a fêmea tá aqui, ó Ela tá vindo junto Porque ela quer exercitar as pernas um pouco Não podemos fazer muito barulho Pra nós estar presos Então Vamos na cautela Aqui Vamos lá Bora, 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 bora Aqui na frente, será? Vamos subir E aí? Encontraram algo? Não Acho que é pra baixo Tá todo mundo correndo Bora, bora, bora É ali, eu acho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, eu já tô sem Nossa, eu já tô cansado Ai, minhas pernas não tão aguentando Calma aí, me esperem Por favor Aí, ó, tem me esperando Obrigado Valeu Vou gritar também Parece que a gente perdeu de vista Infelizmente a presa Então a gente vai voltar pro Ninho agora Vamos lá Não podemos se afastar muito Já que esse é o nosso território Tem que proteger ele E também Caçar Pra alimentar os filhotes Uma vida dura, né? E difícil Mas Que vale a pena no final A gente já conseguiu caçar um Paki E também Um filhote de diabo Ceratops Ih, rapaz Será que teve o filhote agora? Vamos ver Olha o ovinho ali, ó Olha o ovinho ali Ih, rapaz Tem um Nossa Tem um aqui morto Um dos nossos irmãos Acabou morrendo O que que será que aconteceu? Olha ali, ó Tá enterrado ainda No meio do Ninho Nossa, o que que houve? Será que Ele foi atacado Por algum carnívoro Aqui em volta Ele saiu correndo Quando viu a gente voltando? E era justamente Aquele que tava guardando o Ninho Caraca Atacaram ele, pessoal Quem será que atacou? Será que foi algum predador? T-rex? Juvenil? De Lofossauro Nossa, coitado Infelizmente Perdemos o irmão, então Dois mil anos depois Aqui nasceu O nosso irmãozinho Vou até apertar N Pra vocês verem Olha aqui É o Imaginary Ele voltou agora Ressuscitado Como o filhotinho Olha que bonitinho, ó Pequenininho Aqui, ó Nasceu ele, então Finalmente Olha, bem pequeno E agora Ele vai virar O novo Indoraptor Muito mais forte E muito mais poderoso E a gente tá aqui Já praticamente adulto Como vocês podem ver Mas bom, galera A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês Tenham gostado E se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também Não se esqueça aí De principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E também deixar o seu likezão Muito obrigado a todos Até mais E tchau, galera Fui!